Olá, bem-vindos ao Saúde Integral. Eu sou Emir Maciel. No programa de hoje estaremos dando sequência ao tema monitoramento da frequência cardíaca. Nos quadros passados, nós falamos a respeito da importância de se monitorar a frequência cardíaca, tanto para a eficiência quanto para a segurança do exercício. E demos também três sugestões de como se monitorar a frequência de uma forma subjetiva, de uma forma manual e através de acessórios. Hoje, irei ensinar como quantificar a frequência, como encontrar um número, para que, como nós chamamos de uma zona ideal de trabalho, para que você possa trabalhar dentro dessa zona ideal para o seu objetivo e para os seus limites. É muito simples, é uma fórmula matemática, onde nós pegamos 220 e diminuímos pela idade da pessoa. Vamos usar com um exemplo um indivíduo de 40 anos de idade. 220 menos 40 anos, nós vamos chegar a um número de 180. Esse 180 corresponde a 180 batimentos por minuto, que é a frequência cardíaca. equivale a 100% da frequência cardíaca máxima para esse indivíduo de 40 anos. Como é que nós encontramos essa zona de trabalho? Eu vou colocar duas faixas para que nós possamos trabalhar nessas duas faixas. Uma primeira faixa, uma faixa que vai de leve até moderado, que seria 75% dessa frequência cardíaca máxima. Então nós pegamos 180, multiplicamos por 75%, que daria um total de aproximadamente 135, que equivale a 135 batimentos por minuto. O indivíduo que tem o foco em trabalhar algo de leve para moderado, ele iria executar a atividade dele dentro dessa faixa, dessa zona de trabalho. 135 batimentos por minuto, mantendo uma constância. Numa segunda faixa, nós vamos sair um pouquinho dessa zona de conforto, de leve para moderado, e vamos passar para uma intensidade um pouco mais elevada. O foco agora é o condicionamento físico, onde nós vamos usar uma faixa de 85% da frequência cardíaca máxima. Para esse indivíduo de 40 anos, 85% em cima de 180 batimentos por minuto, vai dar em torno aproximadamente de 153 batimentos por minuto. Então, para esse indivíduo que visa trabalhar o condicionamento físico, ele iria executar a atividade dele dentro dessa faixa de 153 batimentos por minuto. O que eu aconselho você é que antes de sair por aí fazendo atividade aleatória, busque orientação de um cardiologista fazendo exames, testes de esforço, e a partir daí você busque a orientação de um educador físico, para que você tenha mais eficiência e segurança nos seus exercícios. Essa é uma dica by Emia Life Coach. Obrigada. Obrigada. Obrigada.